Ok pessoal, dando sequência às aulas de Cinema 4D Nessa videoaula vou estar mostrando a última parte sobre os geradores do programa Vimos até agora, subdivide a surface, lat, sweep, extrude, loft Vamos estar vendo agora a BZE, vamos clicar em cima da ferramenta BZE E no centro da viewport nós temos um quadrado Vamos clicar no display, no gold chart lines E verificamos que as subdivisões de X, como mostra aqui nas propriedades Tem 24 e no Y, 24 e 3 grid points para X e 3 grid points para Y, certo? Vou clicar aqui na edição de pontos Vocês podem ver que no eixo X tem 1, 2, 3, como está aqui E no eixo Y, 1, 2, 3, ok? Podemos também aumentar o número de pontos, tá pessoal? Como vocês podem ver aqui, colocar no 5 para X e 5 para Y Ele aumenta aqui para a gente poder fazer uma série de variações aqui No centro desse quadrado aqui, se nós puxarmos Vai fazer uma barriga aqui, para frente e para trás, certo? É uma peculiaridade da ferramenta BZE E podemos fazer nos outros pontos também, certo? Selecionar dois pontos ao mesmo tempo, está puxando Certo, pessoal? Então, vou estar dando Ctrl Z e o undo aqui para poder voltar Vamos deixar aqui nos três pontos que é o default, certo? Então, uma coisa bem interessante, muito facinho De se poder fazer um objeto diferente Ok, pessoal? Vou clicar aqui agora no modo de F4 No modo front, não, perdão, no F2 F2 no top E vou estar selecionando três pontos nesse eixo aqui Certo? E vou estar puxando para esse outro eixo aqui em cima Certo? Botei no eixo X e no eixo Y Então, vocês podem perceber que ele fez uma curvatura aqui em cima Igual aqui, certo? E vou estar selecionando outros três pontos aqui E vou também fazer o seguinte Eu vou estar puxando esses pontos mais ou menos para cá Podendo ser para cá, para cá, como vocês bem entender, tá? Para poder fazer um círculo, fechar essas linhas aqui Pronto Vou deixar aqui para dar uma olhada E agora vamos aqui em Closed X Vocês percebem que fechou a linha aqui Deu uma fechada na linha aqui, pessoal Olha aí Vocês podem estar criando vários tipos de objetos Vocês podem também depois treinar e fazer no modo Y Que é a mesma coisa, tá? Só agastar para o lado Então é uma coisa bem simples, bem facinho Tá? Aqui vocês podem estar alterando um pouco Os lados, tá? Olha que legal Foi uma outra figura que nós formamos aqui Vou deixar o normal aqui Colocar no modo objeto aqui, o modelo E, olha aí Como bem-vindente, formou um outro objeto Certo? Vocês podem estar treinando Fazendo um monte de objetos aí Revisando essa videoaula aqui E é uma coisa bem interessante É lógico que Para fazer isso Outras ferramentas Que temos no Cinema 4D Podem ser feitas até Esse tipo de objeto Mais facilmente do que com o BZE Certo? Mas é uma opção Que temos para fazer Esse objeto aqui, tá ok? Existem inúmeras ferramentas Diferentes do BZE Que também podemos estar fazendo assim Mas Essa é uma ferramenta de geradores Que nós podemos estar Modelando e fazendo objetos Ok, pessoal? Bem simples aqui E Por essa aula aqui é só Na próxima aula Vamos estar falando sobre outros assuntos também Até mais, pessoal Tchau Tchau Tchau